Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal novo de hoje, Usados da Semana no Ar, nos lábios. Eu estou de Bruna Tavares, só que hoje eu estou de BT Gloss, esse daqui que é o Tom Vanessa, que eu indico muito se vocês encontrarem para comprar. O meu é de embalagem super antiguinha, mas se vocês encontrarem nas embalagens novas de BT Gloss, comprem porque é muito perfeito. Vamos ao que interessa, vamos falar de Usados da Semana, eu tenho muitos usados para poder mostrar para vocês e com novidades. Vou começar mostrando Scala, essa daqui que é a máscara de tratamento, vinagre de maçã. Eu já indiquei muitas vezes para vocês, vale muito a pena. Sobre cabelo, vamos com novidades de testados por aqui, eu não sei se já foi ao ar as comprinhas, mas se não foi, aguardem que vai ao ar com valores e tudo mais para vocês. Essas daqui são as máscaras do cronograma capilar de Dona Natura, e essa semana eu consegui testar todas elas. Então, usei a Hidrata, usei a Nutri e usei também a Repara. E eu já tenho opinião sobre as máscaras, tá? Inclusive, muito em breve vai sair aí o videozinho de indicação de máscaras capilares para vocês, aí na escala dos cronogramas, nas etapas, perdão, do cronograma. Então, assim, aguardem porque vai sair bem breve para vocês esse video. E, como eu disse, eu já tenho opinião e eu só posso dizer que eu gostei bastante. Não vou ter resenha das máscaras agora porque quero trazer a resenha das máscaras junto com as suas duplinhas de shampoo e condicionador, que sim, eu já tenho também para usar e testar. Agora nós vamos falar de shampoos e condicionadores. Essa semana eu fiz quatro lavagens, como vocês podem ver, pelos produtos de máscara que eu usei. Eu uso uma máscara em cada lavagem, tentando acompanhar aí o ciclo do cronograma capilar. Dessa vez eu dei uma burlada, era para eu fazer duas hidratações, mas como eu queria testar outros produtinhos, eu acabei não fazendo duas hidratações, mas eu segui aqui com o uso de shampoos e condicionadores para duas lavagens cada um. Eu usei essa duplinha aqui de amostras e elas renderam para duas lavagens. O shampoo renderia até para uma terceira, só que eu acabei usando mais shampoo nas lavagens porque eu queria já usar e me desfazer dos produtos durante a semana. E são essas amostras da marca Naturis Luxo, a linha Eco, tá? Muito boa, gostei demais de testar esses produtos. Eu ganhei da Kayla, o esposo dela foi para uma convenção de empresa e trouxe esses produtos dentre os produtos de brindes que eles ganharam. E como ela sabe que eu amo testar produtinhos, ela me deu para poder testar e conhecer. Gostei muito. Gostei ainda mais do shampoo do que do condicionador, mas ainda assim, como eu sempre comento com vocês nos nossos vídeos de resenha de shampoo e condicionador, o condicionador, ele casa com o seu shampoo. Mas eu não achei ele extremamente emoliente como eu costumo gostar. Mas ele realmente casa com o seu shampoo, que é o que para mim precisa fazer. Só teria o plus se ele trouxesse ainda mais emoliência e hidratação para os meus fios, que ele não trouxe, mas ele cumpriu aí, minimizando os efeitos do seu shampoo. Vamos agora falar da outra duplinha, que foi esta daqui, a minha duplinha de limpeza. Ah, deixa eu só falar para vocês. Aqui, no caso, o shampoozinho era um shampoo transparente, tá? Mas não ressecava os fios nem nada. Um ótimo shampoo. Vamos agora falar desta duplinha aqui, que foi a minha outra duplinha de lavagem da semana. Pantene para ver, mistalar e Cedabum Nutrição Intensa. Gente, que condicionador sensacional esse condicionador de Cedabum. Eu já vou procurar um outro para fazer backup, porque, meu amor, isso aqui é sensacional. Sensacional. Vamos seguindo o baile, vamos continuar em cabelo. Eu vou falar que eu usei dois cremes para pentear. Vou pegar aqui uma quantidadezinha de produtos. Eu usei dois cremes para pentear, mais olivim, mais óleo, mais tônico. Vou começar pelo olivim. O olivim que eu tenho usado é este de Dove, da linha Bond Intense Repair. Tenho gostado muito, por quê? Porque, meu amor, ele encorpa muito os fios, cuida muito, repara muito. Vale a pena você investir, principalmente se os seus fios estiverem opacos, quebradiços. Tônico capilar tem sido Salon Line da linha SOS Bomba, o tônico de crescimento. Já está comigo há algum tempo. Tem rendido mais porque eu coloquei ele nessa embalagem do da Haskell aqui, ó. Então, ele é mais direcionado com este corrifador e tem feito render mais. Mas, assim, vale a pena, sobretudo se você quiser fazer manutenção. Hoje, a minha etapa é mais uma etapa de manutenção. Eu já não uso todos os dias. Eu uso só nas lavagens que eu faço de segunda a sexta. Se for lavagem de semana, hoje, por exemplo, eu lavei meu cabelo, hoje é sábado. Hoje eu não usei tônico. Pra mim, tá ok. Mas, se você estiver precisando muito de crescimento, de ajuda pra quebra, queda, usa regulamente em todas as suas lavagens. Você vai gostar bastante. Outra coisa que é importante lembrar sempre, eu sempre comento isso nos nossos vídeos de resenha, é retire todo o resíduo dos seus fios no processo de lavagem. E, inclusive, eu estou falando dos resíduos de xampu, condicionador, máscara. Muitas vezes a gente não retira todo o produto dos fios. E aí a gente não sabe por que tá gerando acúmulo e por que que tá quebrando, tá caindo, tá danificando. Então, mantém clareza nisso aí, tá? Vamos agora falar dos cremes para pentear. Essa semana eu usei iamasterol e alurônico. Eu gosto muito de iamasterol, vocês sabem. E seda by Raiza, que é a versão de babosa mais olhos, que é uma outra versão que eu também amo. Já acabei com vários por aqui. Quem me acompanha já sabe disso. E o olhinho, eu estou testando este aqui da Apnil, o Hiper Óleo, que é o de ácido hialurônico. E já preciso dizer pra vocês que eu já gostei mais desse do que o da versão de óleo de rícino, tá? Este aqui é maravilhoso, maravilhoso. De cabelo foi tudo isso que eu utilizei. Agora, vamos falar de banho. Eu usei no rosto. Inclusive, eu vou seguir com ele lá no meu box, pra ver se eu consigo finalizar. Que é o gel de limpeza de LF Pro, a versão anti-oleosidade. Eles têm uma outra versão que é a minha top favorita, que eu tenho até um backup aqui. Não comprei nessa black, tô assim, com a dor do meu coração. Mas como eu tenho muitos produtos abertos e muitos outros pra testar, resolvi não trazer agora. Mas, quem sabe aí, no próximo ano, eu recompro, já que eu ainda tenho um aqui pra seguir usando. Então, esse aqui é bom, mas eu prefiro a outra versão. No corpo, inclusive, tá viradinho pra eu usar tudo. Natura todo dia. Lima e flor de laranjeira. Esses aqui são os sabonetes em gel da marca. São sensacionais. Essa fragrância é muito boa. Muito boa pro verão. Fresca. Tamo na primavera, né? Mas aqui em Salvador é calorão de verão já. E o outro produto que eu tenho usado no banho é o Protex Baby. Esse daqui que é o da cabeça aos pés. Eu tenho utilizado na região íntima e tenho gostado bastante. No banho foi isso. Agora a gente vai falar sobre espalhei. Usei esfoliante enzimático de sal. Esse aqui faz parte do kit de minis da marca. Eu amo. É o meu esfoliante favorito da vida no momento, tá? E usei a Green Mask de Fenza, que eu achei que já ia pro acabado. Mas não vai me render mais aí um uso ou até dois usos. Então, vou seguir com ela nessa próxima semana. Usei de hidratantes essa semana. Nativa Spa, sem telha asiática, que eu indico muito, mas infelizmente o Boticário tirou de linha. Mas ele é maravilhoso pros pés cansados ali, pra você também passar entre as suas coxas. Caso você não tenha hidratantes de atrito, tenha usado também assim. Porque no momento eu não tenho nenhum. Estou precisando adquirir, mas ainda não tenho. Usei também o Quem Disse Perenice Repair, que é maravilhoso. Se você quer reparação, o fragrância gostosa, se joga. Mas se você quer só um pouco de hidratação, se joga na versão Hidra também de Quem Disse Perenice. Fragrância maravilhosa, sensacional. Vale demais a pena. De hidratação ainda, usei aloe aqua gel de Nativa Spa. Esse daqui vocês já sabem, né? Tá no meu projeto aí de hidratantes a serem finalizados. Apesar de que eu acho que esse vídeo ainda não foi o ar pra vocês. Mas já aguardem que já está gravado. Olha os spoilers de vídeo pra vocês. Ele é bom, mas não é incrível. Mas ele é muito bom pra essa época quente. Então, tenho me jogado. Por isso que eu já coloquei ele pra jogo. E, finalmente, acabou aqui e hidra mais este que era a fragrância perfume de bebê. Por que que eu usei ele até acabar? Porque ele ensaboa muito. Ensaboa muito, 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 muito. Muito além, sabe? Então, pra mim, não foi vantajoso. Seguindo o baile, vamos falar de fragrâncias. Antitranspirantes, vamos começar com o Melu. Este aqui que é o Sunset Picnic. Eu dei uma pausinha ali no meu... Esqueci o nome, gente. No meu twist que eu tava usando pra usar este de Melu e finalizar. Ele é sem fragrância, mas ele não suporta aí o dia inteiro. Então, eu não quero ficar com esse produto aqui empatado na minha vida. Vou usar ele pra acabar. E no meu dia a dia, batidão, eu tenho usado o Protect Care de Nivea nos últimos dias. Porque foi o que eu comprei que tá na promo. Então, eu tô usando. Mas vocês sabem que eu amo muito o Monange, né? Quando tá com ótimo preço, é nele que eu vou. Vamos falar agora sim das nossas fragrâncias. Usei essa semana Colonia de Alfazema. Inclusive, hoje também usei Colonia de Alfazema. Na segunda eu usei ele, tá? Na terça eu usei... Aquavib de Avon. Na quarta eu usei... Na quarta eu usei Alfazema também. Que foi feriado. Na quinta eu usei Capricho Colonia Lovely de O Boticário. E na sexta, Natura Todo Dia, eu usei o Body Splash Lima e Flu de Laranjeira. Da mesma fragrâncinha do sabonete líquido, que é muito gostosinho. Pra axila ainda, usei Labotrate, o clareador com inibidor de pelos. Vocês sabem que eu tenho gostado muito dessa função dele de inibidor de pelos. Muito bom. Clareador, como eu já comentei algumas vezes, mas talvez você é novo por aqui. Eu acabo não usando todos os dias. E eu uso ainda os antitranspirantes em aerosol. Então, não é tão efetivo assim. Tá dando uma alterada aí na iluminação, porque eu gravo com a iluminação solar. E temos um céu nublado neste momento em Salvador, apesar deste calor que a gente tá fazendo. Vamos falar aqui de dois produtos que eu usei essa semana, porque me dei ao luxo e fui o que? Tomar um sol para repor a vitamina D. E usei este protetor solar em óleo de condicionamento de O Boticário super antigo que eu tenho aqui. Mas a calma, meu coração, ele tá perfeito, tá gente? Então eu sigo usando. E também usei a água termal de Ruby Rose. Eu gosto de fazer essa dupla. Eu venho com este daqui. Lembrando que eu só passo esse produto no meu corpo. Mas antes disso, eu já usei ali também um pouco de protetor solar no meu corpo. Mesmo indo tomar o sol, mesmo fazendo a reposição de vitamina D. Depois eu venho com ele, porque ele vai ajudar a deixar um bronzer mais bonito na pele. Inclusive, eu ficarei muito triste quando ele acabar. Vou ter que ir em busca de um óleo que eu consigo usar no corpo, mas que não vai me causar queimaduras, né? E ao longo do processo ali que eu tô tomando o meu sol, eu vou com a água termal pra ir dando uma refrescada, uma acalmada e uma cuidada também na minha pele. Nesse caso, eu já passo água termal tanto no rosto quanto no corpo. Estou falando isso para só isso que eu tomo na laje, tá galera? Só o que eu tomo na praia, geralmente eu vou me refrescando com a própria água do mar. Que aí ajuda ainda mais a deixar a pele mais bronzeada. Vamos lá falar de cuidados com a pele. Lencinhos da personalidade dele, né? Que eu uso pra remover a maquiagem. Vocês que me acompanham sabem disso. Tem sido meu lencinho recomendado há alguns meses. Falando em recomendação, demaquilante bifásico de Nivea. Gosto bastante porque remove todo grosso. E eu tenho uma pele oleosa com tendência a acne. Então, meu amor, se eu não limpo tudo, com certeza vai me causar acne. A água micelar tem sido a água micelar de Monange. Usei, e olha quem vai pro acabados, tônico de Dona Vizela, de vitamina C. Fiz o último uso dele ontem, na sexta-feira. Não temos mais nada aqui. E vamos falar de proteção solar. Na quarta, quando eu fui repor minha vitamina D, eu usei este bastão da Salve. De protetor solar. Esse aqui é o protetor solar em bastão. Ele tem fator de proteção 60, tá? Ele tem esta capinha aqui pra manter protegido. Vou dizer pra vocês que não é um produto que eu amo. Ele é funcional, realmente, pros dias de praia. Quero testar outras marcas, como Nides, como Seles, talvez até a própria Oli, que é um pouco mais caro, inclusive. É funcional, assim, muito pros dias de sol, pros dias de praia, piscina. Mas no meu dia a dia, ali, rotina de skincare da manhã, normalzinha, eu gosto muito dos tradicionais, tá? Então, eu tenho usado o Eldora de Dona Nina Secrets. Hoje, inclusive, eu usei ele. Porque eu dei uma saída, mas foi próximo de casa. Por quê? Porque ele tem um viço que pode incomodar algumas pessoas e pode fazer até a sua maquiagem não durar tanto como duraria usando um protetor como o de Creamy, por exemplo. Esse aqui, que é o Water Lotion, contou de proteção 60, que é sequinho. Então, esse daqui não deixa viço nenhum, não deixa a minha pele estupicada, mas também não deixa nenhum tipo de viço na minha pele. Faz a minha maquiagem durar muito. Os dois já estão por aqui, assim, tá? Então, logo, logo acabam e veremos novidades no quesito protetor solar. E é isso, este foi o vídeo de hoje. Não deixem de usar protetor solar, meninas, porque, né, uma pele jovem, bem cuidada, é o protetor solar que ajuda bastante, assim. 80% é o protetor solar. Depois a gente vem com os nossos creminhos todos e, lógico, uma boa limpeza também da face, que vai ajudar muito. Se alimentar bem, beber água, tudo isso, meu amor, vai implicar em você ter uma pele mais jovem, mais bonita, saudável, com menos manchas, tá? Então, cuide-se e procure o dermatologista também. Esse foi mais um usados da semana por aqui. Me conta o que você usou nesta semana na sua vida. Se você já testou, por exemplo, as novidades capuares de naturopologia, me deixe de saber também que eu vou adorar. Fico por aqui agora, mas volto amanhã com um vídeo novo e amanhã é um vídeozinho de maquiagem, que é os nossos vídeos de quarta. Eu também te espero, vem me dar uma moral e não esquece, por favor, deixa o joinha pra mim. Um super, mega, mega beijo. Fiquem com Deus, eu amo muito, muito vocês e tchau! Tchau!